amor é renúncia amor é deixar aquilo que gosta para dar o outro aquilo que ele quer amor é esquecer o mundo para buscar Deus veja que coisa que vocês fizeram hoje esqueceram o mundo esqueceram tudo e vieram buscar Deus e que a Virgem Mãe da Piedade que ela possa os abençoar nos proteger livrar todos os perigos todo o mal e caminhar sempre na direção dela levando ela assim vocês a Deus chegou o dia o nosso dia o dia que Deus escolheu para abençoar o nosso sim diante de todas essas pessoas que amamos parece que foi semana passada o nosso primeiro encontro no cinema os dois tão tímidos mas de uma forma tão leve a conversa simplesmente fluía parece que foi ontem que você todo tímido me pediu em namoro com a voz toda trêmula nunca esqueci daquele brilho nos seus olhos no dia que você se ajoelhou e me pediu para iniciar a vida a seu lado foi aí que de fato a nossa vida juntos começou alguns altos e baixos mas que só fortaleceu e amadureceu o nosso amor agradeço a Deus por ter me dado uma pessoa incrível como esposo um homem carinhoso respeitador de coração gigante tão cuidadoso e tão parceiro que está comigo para tudo escolhi para seu amor da minha vida meu refúgio meu alicerce escolhi porque vi em você algo que eu não vi em mais ninguém prometo que eu sempre estarei ao seu lado para te apoiar para te ajudar cuidar e sorrir de você te ouvir e até rir das bobagens que só a gente entende sou grata pelo companheiro espetacular que és obrigado por me completar e me somar tanto que Deus abençoe a nossa felicidade e a nossa união por nossa vida feliz daquele que tem o melhor amigo e o amor da vida na mesma pessoa feliz de mim porque você te ama e o amor da vida e o amor da vida e a nossa mulher e o amor da vida e o amor de Deus Angels bending near the earth To touch their harps of gold Peace on the earth Could win to men From heaven's old gracious King The world in some stillness lay To hear the angels sing Still through the cloven skies they come With peaceful wings unfurled And still their heavenly music floats Are all the weary world Above its sad and lowly plains They bend on hovering wing And ever o'er its babble sounds The blessed angels sing Oh no Oh no Oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Julia, recebe essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo André, recebe essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar Pra... Living in a crazy world Following the path that always twists and turns Gave up on your sanity to hide behind the devil Cause you think you'll live forever Say you're never getting old Out there thinking that you're in the world alone No one ever told you that you have to live for some sin Or in the end you will be nothing It's too cold Standing in the middle of the downpour Looking in the mirror cause it's only you That you have to lose Headed backward on a one way Trying to stop from running but you can't wait Buried on the air that is your lonely love When you crash and burn When you crash and burn Who are you, who are you, who are you, who are you Or in the north and east Your lonely love When you crash and burn Sign sei You know It's Too Cool If Or You know Who are you You know Do creator Tchau. Tchau. Tchau.